Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Mais um bolo fácil de fazer e bem simples, viu? Com o mesmo bico M que eu vou usar na cor branca e na cor vermelha. Vai ser um bolo do time do São Paulo. Esse é recheado com chocolate, negresco e ninho. Chantilly amena já está batido. Naquele bolo que eu sempre uso. Para quem está começando agora, quem está vendo algumas dicas, são os modelos bem fáceis de fazer. Só no zig-zag. Colocou o zig-zag até em cima. Zig-zag. É fácil de fazer, fica bem bonito. Para quem está começando, quem já sabe fazer já, vai ter uma ideia de decorações. E a bailarina começou a girar, girar, parou. Agora sim. Bora. Pessoal, como eu falo que meus bolos são simples e bem feitos, o que acontece? Além de ser simples, bem feito e ter um preço muito bom também, eu vendo bolo todos os dias, viu? É difícil ficar um dia sem vender bolo. É raro ficar. Só domingo que eu parei de fazer, porque estava muito cansado, porque eu trabalho todos os dias sem folga nenhuma, de manhã, de tarde, de noite. Então domingo eu tirei para descansar um pouquinho. Mas eu faço todos os dias. Hoje é sexta-feira, dia 6 de setembro. São sete hoje. Já fiz um de manhã, que a moça já levou, que foi minha prima. Tem esse agora e tem mais cinco para fazer ainda. Agora, duas horas agora, tarde. E a manhã é feriado, já está cheia a manhã também. Eu sei que se eu colocar um valor mais elevado, não vai ter essa saída que eu tenho agora. Então é um preço razoável. E vende. E assim, quanto mais eu faço, mais eu pego experiência e mais os clientes conhecem meu bolo. É tanto que eu nem faço comercial. Assim, no propaganda, eu posto mais no meu Face, que é Isaac do Bolo, no Instagram, que é Isaac do Bolo também. Só posto as fotos, só. Mas não faço comercial, não. Graças a Deus. Nem preciso. Eu falo assim, graças a Deus e aos clientes também, né? Porque eles que vêm, que compram, que Deus dá. A oportunidade, a força, o trabalho, a gente que põe atrás. Agradeço bem aos clientes também. Porque eles que vêm, divulgam, boca a boca. Sempre no final fica um pouquinho mole, aí eu bato um pouquinho mais, né? O vermelho. Aqui não consegue dar. a cor do vermelho. Bem fácil. Vou colocar aqui o chantilly. Vou usar o branco um pouquinho ainda. Vermelho. Bem simples, ó. Amarelo, da Arcolo. Amarelo, para quebrar um pouco o rosado, vermelho. Vermelho, da Liquid Gel. As duas marcas de rosado. Arcolo e da Liquid Gel. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Eu acho que já está bom. Vou pegar uma colher aqui. só misturar agora, hein? Quem tiver tendo dificuldade para colocar a cor que o chantilly desandando, bate um pouquinho mais, viu? Deixa um pouquinho mais firme, coloca um pouquinho de leite condensado e misturar o álcool. O álcool é o gel. Ó, que gabinito. Pronto. Está vendo? Sem nenhum segredo. Só usei o amarelo e o vermelho. bora esse da cena que o formato 8 viu que eu falo que é 18 tipo 8 só Deixa eu virar aqui de lado É melhor Já foi Agora lateral Mesma coisa Desce, sobe, desce, sobe, desce Vai embora Vou só aqui pegar um copo e venho agora Aqui, antes Eu fazia essa rosa no meio Sem medir Ficava torto Hoje eu pego um copo Do tamanho que eu quero Só Meço Pronto Está feito já Pego o vermelho de novo Como eu quero no vermelho Só aqui E vou seguindo A linha que eu medi Pronto Mas ficou certinho Vou só fazer o branco Esse bolo serve para fazer o tema do Flamengo São Paulo Internacional Ladybug Só muda o tema Mas a cor pode ser as mesmas Mini Também serve Eu falei que eu ia fazer um vídeo Fazendo os topos Eu não gravei ainda Não esqueço de gravar Muito trabalho Muita coisa que eu faço Não esqueço Aqui, ó Bora de novo Esse eu não ia gravar Mas eu resolvi gravar No finalzinho Eu vou gravar logo Dá tempo de gravar Pronto Feito Agora é só colocar Os topos Que é do São Paulo Colar Colar Aqui, ó Jackson Vou pegar aquela parte Que sempre fica Uma parte mais certinha Que a outra Essa que está muito boa Quando ele engancha assim É porque pegou No biscoito negresco Aí fica onde colocar Quando aperta E não entra É por causa do biscoito Não é bom Que está duro, não Pronto São Paulo Agora O símbolo E aqui A idade E esse Na frente Olha que bonito Como eu falo É um bolo Fácil de fazer Pensei Fica muito bonito Deixa eu acertar aqui Aí, mas ficou certo Tá vendo? Chocolate Ninho e negresco É isso mesmo? Acho que é Nunca lembro Mas está aqui É um coco Chocolate e negresco Estou vendo aqui na tabela Aqui que eu anoto Letra feia Mas aí eu entendo Ana Bolo de 45 Sexta-feira Branco e vermelho 4 horas São Paulo Tá vendo? E a forma que eu usei É essa aqui Essa foi a forma que eu usei Ela é A 18 por 6 18 por 6 Tá suja Porque eu acabei de usar Mas não lavou ainda Então mais um bolo Finalizado Espero que gostem Que aproveitem o máximo Que puder Que gostou Que não gostou E até a próxima Boa tarde Fique com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau